E a Black Friday está chegando e é preciso ficar atento, viu? Porque nessa época do ano aumentam as tentativas de fraudes, principalmente nas compras online. Para evitar dor de cabeça, clientes e empresas devem tomar alguns cuidados. Tem consumidor que espera o ano inteiro pelas ofertas da Black Friday. É a oportunidade de comprar aquele produto tão cobiçado, mas junto com os descontos também há riscos de fraude. A gente tem que tomar os cuidados porque está tendo muita pegadinha e a gente acaba caindo sem querer. Na verdade, não é só na Black que a gente consegue cair em fraude. É o ano todo. Tem que se cuidar. Segundo dados do mapa de fraude da Black Friday de 2023 da ClearSale, entre 23 e 26 de novembro foram mais de 10 milhões de reais em tentativa de fraude. Isso corresponde a 400 ações criminosas por hora. E para evitar cair em golpe, é preciso observar os indícios. Se o consumidor viu uma oferta, o ideal é que ele digite o nome da empresa no seu navegador. Para quê? Para que ele possa entrar no site verdadeiro. Clicar simplesmente em links recebidos de outras formas pode direcionar esse consumidor a uma página falsa e, portanto, a possibilidade de golpe aumenta. Então, esse é o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter. Verificar também, por exemplo, aquela loja só aceita pagamento em PIX. Não aceita cartão de crédito, não emite boleto. É estranho, né? Uma grande loja online, por exemplo, não aceitar cartão de crédito. Isso é indicativo de que pode se tratar de uma página falsa e, portanto, o consumidor pode levar um golpe também. Um terceiro cuidado. A loja não tem, no site, não tem nenhuma informação sobre endereço, telefone, CNPJ, né? Para que o consumidor mantenha algum tipo de contato. Ou só tem um telefone celular. Então, isso também deve ser um alerta aí para o consumidor e ele evitar, enfim, entrar nesse tipo de site desconhecido. Mais de 50% das fraudes são em compras de menos de R$ 500. Além da perda financeira, ainda há o furto de dados e a frustração de uma compra que nunca vai chegar. A Adriana aponta medidas preventivas que as empresas devem adotar em seu sistema para evitar que os seus nomes estejam envolvidos em tentativas de fraude. Uma medida essencial é a criptografia. Ela ajuda a proteger as informações do cliente durante a sua compra. Uma outra prática importantíssima é a autenticação multifatorial, onde o cliente confirma sua identidade com o código que é enviado pelo celular. Pode ser via WhatsApp, SMS ou até mesmo por e-mail. Além disso, as empresas devem fazer monitoramentos constantes e em tempo real para detectar atividades suspeitas, como compra fora do padrão e permitir que essas operações sejam bloqueadas. A inteligência artificial é uma ferramenta que pode ajudar no combate a esses crimes. Essas ferramentas podem ajudar a confirmar padrões suspeitos, como múltiplas compras com diferentes cartões em poucos minutos. E também pode-se monitorar o comportamento do usuário no site, principalmente se ele já for o seu cliente. Você pode observar um histórico e analisar se a compra faz sentido para aquele perfil. Mais um fator que eu considero essencial é ter uma comunicação aberta entre a empresa e o consumidor, trazendo ali sempre a conscientização de fraudes, desse tipo de golpe e comunicados falando como é o modo que a empresa opera. Isso é extremamente importante.